Festa de Santa Maria Mazzarello, no pátio Comaim. Seguimos os passos de Maim e a encontramos numa grande festa, pois hoje é seu dia! Maim é um grande testemunho de vida, e o pátio é o lugar que melhor exprime a forma como viveu sua santidade. Não é à toa que Deus lhe confiou a missão de ser cofundadora do nosso Instituto, para evangelizar as juventudes. Vamos festejar esse dia com grande alegria! Música Música Viva Maim! Viva! Música 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 Música